Se é só numa banda, eu não ia saber, porque não é de falar muito, né? Ela é quietinha, ela não fala, mas tem um ótimo humor. Seu João Carlos Pereira. É eu, é eu, é eu, mas pode se quiser, tem que chamar de jogo, não ligo não, senhor. Temos aqui seu César Rodrigues. O seu César foi transferido para o manicômio, estava com um probleminha de cabeça. Trabalhava com audiovisual, como... O pessoal que trabalha com audiovisual dá ruim mesmo, depois de um tempo, é verdade. Adalgenor Dias. HD, sou eu mesmo. Demoradinha para responder, vai ser sempre assim. Temporada toda? Tá, ok. Vamos lá, Dona Alair Alcântara. Não, é, é. Que dona, meu amigo, sou eu, Alair. Nossa, mulher barbada do circo? Porque Alair é nome de mulher, minha tia se chamava Alair, Deus a tenha. Só falei, Dona Rosa de Oliveira. Eu aqui, bonitão. Deu uma manjada aqui que eu vi, hein? Dona Rosinha. Bom, agora que nós já chegamos na metade da aula... Metade da aula, mas você não fez nada ainda com os alunos aqui. É uma metodologia, desculpa, tá? Eu vou fazer agora, só um minutinho então que eu vou aqui ligar o som. Atenção. Olha aí, ó. Ó, primeiro movimento, braços. Isso, agora vai para um lado. Vai para o outro. É, para o outro. Bate lá, hein? Ai, ai, joga. Tirando a água. É, na ganda. Que xingada, hein? Brincadeira, hein? Agora vamos preparar para fazer o golfinho. Esse espaço é muito difícil, tá? O golfinho flipper. Botou a mão aqui. Vai no golfinho! Eita, entrou o homem armado que chegou aqui na casa, gente. O que é isso? Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, classe. Tudo bom? Eu sou o Jander, o professor de hidroginástica. Como é que é? Como é que é? Você inventou que é professor. Você inventou que é professor. Você vai embora daqui, seu pilantra. Você vai embora daqui, seu pilantra. Eu, pilantra? Pilantra é você. Chamou você de pilantra, tu viu? Ele não me chamou. Olha, agora tu mexeu, agora tu mexeu. Agora subiu o dente do Rottweiler aqui, meu irmão. Esse é irmão desse. Hoje é dia da reunião de família. Eu tenho técnicas de capoeira. Os que dão, dão, os que dão, dão. Os que dizem que não dão, eles também dão. Olha, na boa, pra mim já chega, tá? Só tem maluco aqui. Tá muito claro isso. Eu tô indo embora. Desculpa. Não, tudo bem. Quem tem que ir embora daqui é você que tem que ir embora daqui. Não, eu tô calma. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não encoste em mim, não chega perto de mim. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu não tenho a drago. Eu não tenho a drago. Pega aqui, vem aqui. Pega aqui. Pega aqui, vem aqui. Pega aqui. Apoia a nele. Vai! Vai, Chico! Boca bem da boca! Boca bem! Vai! 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 E aqui? Vai! E é por isso que eu quero contar com a sua compreensão, Manu. Eu não vou vender a casa, a gente vai casar e vamos morar aqui! Meu amor, imagina a grana que a gente pode ganhar vendendo isso aqui! Isso aqui é um atraso de vida! Eu sei que é muito dinheiro, mas eu não posso fazer isso! Eu prometi pra mamãe que eu ia cuidar de todo mundo da Casa Família Paraíso! Lá vai ele conversar com o quadro! Perdoa a sua nora, mamãe! Ela tá nervosa! Seu Machadinho! Esse professor de hidroginástica é um pilantra, nem nadar ele sabe! Olha, você tá vendo, meu amor? É confusão atrás de confusão! Vamos fechar logo esse muquifo, Machadinho! Muquifo? Aqui não é muquifo! Aqui é Casa Família Paraíso! Onde é que essas pessoas vão morar, seu Machadinho? Ah, sei lá! Manda para o museu! Gente, por favor! O que tem que ir para o museu é você! Sua base colorida! Pera de brigar, gente! Por favor! E vem cá, cadê esse tal de leleco? Eu já mandei ele embora! Já deve estar longe daqui! Ai, que bom! Com licença! Se eu gostaria de pedir desculpa, tá? Tá desculpado! Agora vai! Obrigado!